Mudou a dublagem? Mudou mesmo. Não gostei. Não, eu acho que o problema não é nem a dublagem. O problema é que a gente tava acostumado com a dublagem, tá ligado? Aí fica a paia. Finalmente consegui sair de Los Angeles. Fiquei na casa da minha mãe, na casa do meu primo, na casa da minha irmã. Ah, mano. Ele com essa cueca de fora, cara. Todo mês ele tem que voltar, marcar presença e conseguir uma nova autorização pra voltar pra cá. O que é muito melhor do que ter que ficar na Califórnia. Olha, eu tô muito animada por... Ah, então, tipo, o negócio não acabou. Ele só conseguiu se mudar, né? Eu tenho uma coisa que eu tenho que te contar. Tô me sentindo um pouco enjoada esses dias. Bora lá. Três semanas atrasada. Minha menstruação tá atrasada. Três semanas. Mas ele não chegou aí agora? Três semanas. Essa não. E você só me... Eles fizeram um telefone. Eles transaram pelo celular. Não, eu não sei. Três semanas. Eu não queria que você ficasse chateado. Eu não tô chateado. Acho que eu e o Maurice estamos prontos para ser pais. É porque eles não explicam, né? Quanto tempo, tipo, ele ficou em outra cidade. Eles não querem explicar porra nenhuma. Foda, né? Ou então explicaram não prestar atenção, né? É um bom momento. Ele tá em casa. Então, se der positivo, vai ser uma boa notícia. Deixa eu ver. Eu acho que tá grávida, amor. Nossa, ia ser pai se ela não tivesse. Nossa. Com essa barriga gigante, eu acho que você tá grávida, amor. Caramba, você tá imensa. Vai logo e faz esse teste, gata. Xixi no pauzinho, rápido. Pô, rapaz, tá dando a dublagem. Não tinha como dublar isso de uma outra maneira? Não, não é pra você entrar, não. Tá. Bom. Xixi no pauzinho. Olha só. Como saber se você tá grávida ou não? Vão aparecer duas linhas. Mano, se ela não tivesse grávida, pô, ele ia ter dado uma de gordinho, tá ligado? Eu tô com medo que a Destiny termine comigo. Eu acho... Você acabou de tomar um soco na cara dela. Ela acabou de dar um toco na tua cara. Mas você é imbecil. Se eu nunca tivesse mentido pra ela no começo e tivesse sido sincero com ela, acho que essa situação toda não seria tão ruim como essa. Hector, desculpa o atraso, eu tive uma discussão com a Destiny. Ela ficou... Tem 50 mil em jogo pra ele, mas Nicolas, ontem eu falei com o Aracal. Ele na delegacia, da parte dela por agressão, tá tudo gravado. Aí, ela ia voltar pra cadeia e ela ia ser obrigada a ir no bagulho, tá ligado? Na audiência. Que ele me ligou e... Ela não sabe que é a mãe dos seus filhos? É, mas ela falou que é falta de respeito e que eu não devia fazer isso. Ela me bateu, ela me deu um soco aqui, ó, bem na boca. Ela me bateu. E ele fala como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ela arrancou dois dentes meus aqui da frente. Pelo menos não foi uma facada, cara, acho que já é alguma coisa. Espero que esteja tudo bem quando eu voltar. E vocês ainda tão brigando? Quando eu saí, ela falou que era pra eu comprar uma passagem porque ela tava indo embora, sabe? Ela que vai andando. Eu terminei com você. Se ela for embora e eu não for pra Sacramento como deveria, eu vou perder 50 mil. 50 mil se ela não for ao tribunal? Se ela não for pra lá. É por isso que eu te avisei, cara. Você já é muito louco e achou alguém mais louco ainda. Não, louco não. É burro mesmo. Cedo ou tarde, você não vai conseguir respirar nem falar porque ela vai controlar tudo, cara. Eu ainda quero casar com a Destiny porque a gente se dá muito bem por um motivo desses. Uma coisa tão estúpida como essa, arruinar tudo. Ah, é uma coisa tão estúpida. Ela só me encheu de porrada. Ah, gente, uma besteirinha dessa. Um negocinho, um negocinho ou outro. A gente vai separar. E o que diabos aconteceu mesmo? Eu não gosto do fato de que ele pensa que pode falar com a mãe dos filhos dele a hora que ele quiser. É isso que eu sinto. Não lembre-se. Estar num relacionamento com alguém que, primeiro, eu não posso confiar. E segundo, que acaba me desrespeitando. A vida é muito curta e eu tô cansada de desperdiçar minha vida naquela p*** de prisão. E eu não vou suportar estar num relacionamento f*** de humana. Você vai embora da Destiny. Ninguém vai sentir falta. Vai embora. Eu não gosto de brigar com ele, mas ao mesmo tempo, eu sei que eu sou completamente louca. Eu acho que ele ainda não entendeu isso. É sério, mana. Eu vou f***. É sério, mana. Me sinto traída. Meu! Sinto desrespeitada. Sinto que ele tá sempre mentindo pra mim. Só que eu tô com o cartão dele. Eu posso fazer a p*** que eu quiser. Nossa, nossa, mana. Depois que eu fizer o pedido, vai melhorar. Eu acho que é isso que falta pra ela se acalmar, porque agora ela tá fora de controle. Então você tomou um soco na cara e... Horrorosa! Depois de tudo que aconteceu hoje, você ainda quer casar com ela. Eu quero. Cara, sério. É o melhor TikTok que existe. Não adianta. Ela precisa de um anel pra se acalmar. Na minha mente só se passa. Horrorosa! E cruzes! Eu acho que isso vai mudar tudo. Espero que isso mude tudo. Você acha mesmo que pode mudar ela? Acho que sim. A Destiny é uma pessoa muito ciumenta. Eu acho que a Destiny vai se sentir melhor se ela conhecer a Kelly e perceber que eu não tô escondendo nada e que não tá acontecendo nada. Esse encontro vai ser lendário. Vai ser lendário. Vai sair porrada, com certeza. Porrada vai estancar pra todos os lados, filho. E elas têm a mesma personalidade. Pode virar a Quinta Guerra Mundial. Acho que a Destiny tem muito a perder. O seu emprego, seus amigos, seus filhos, a sua ex. 50 mil dólares. E o que ela tem a perder? 50 mil dólares. Não dá pra tirar mesmo? Não? Se desse pra tirar, já teria colocado num cachorro e estaria no Walmart. Cara burro também. Fala burrice. Você tá com uma tornozeleira. Ela dá? Dá pra tirar, meu jantô? Essa p*** é demais. É grande, é incômodo, atrapalha. Ah, fio, detesto isso. Na verdade, não. É mentira. Eu vou pra casa e eu tô amando isso. É melhor do que ter um anel de brilhantes. Jogando em direta pra ele. Eu não posso sair, eu não posso comprar nada. E o quarto da Miley nem começou ainda. A coisa mais difícil da prisão foi ficar longe da minha filha. Essa garota é muito fofinha, mané. Agora eu tô em casa e ainda não posso vê-la. Eu tô presa aqui por causa da tornozeleira. E ela não pode vir aqui porque tenho que fazer a quarentena de 14 dias. Eu resolvi dormir no sofá. E sabe, a gente ainda não transou ou teve nenhuma intimidade por enquanto. Espero que eu saia daquele maldito sofá e possa dormir na minha cama pra levar as coisas adiante. Ah, o óculos dele é igual o meu. Mano, eu acho que se eu botar um preenchimento labial eu fico igual a ele, hein. Eu conheço a Chevelle desde que ela era uma menininha. É? É. Eu gosto de criança, mas tipo, criança dos outros, tá ligado? O meu pastor trabalha com homens que sairão da prisão. Então, eu acho que isso pode ser um ótimo recurso pra ele. Como você tá? Eu tô bem, tô feliz. É. Doze anos, cara. Doze longos anos. É, longo tempo. Cara, ela fica muito diva com as trancinhas no cabelo. Não vai aparecer, tipo, ela na série, tipo, no dia a dia, assim? Agora você tá aqui pronto pra colocar sua vida nos trilhos. É, eu quero recuperar minha vida. É, olha só, leve a Maela lá no fundo, Chevelle. Tá bom. Lá, pra sala das crianças. Tá bem. Então. Eu vou deixar vocês falarem. É, senta aí, cara. É um grande passo ele ter decidido se encontrar com o meu pastor. Quais são os seus desafios? Acabei de sair da prisão e tô num relacionamento sério com responsabilidades reais. O que que ele ia falar? Num relacionamento tóxico? Quando eu tava atrás das grades, eu tava estagnado, tava parado. E cheguei aqui e está tudo se movendo muito rápido. Então, enquanto o mundo gira, eu preciso de dinheiro. Como eu vou conseguir dinheiro? Eu preciso de um emprego. Como eu vou conseguir um emprego? Eu vou me candidatar? Será que vão me aceitar? O bagulho é fazer live, pô. Tá, então eu tô tentando entender e aceitar tudo isso. Eu tô com esse peso nas costas. Sinto que preciso agradar todo mundo. O meu conselho pra você é ter um bom sistema de apoio. E vocês dois precisam ser capazes de passar por essas forças externas. Tem que ter certeza de estar emocionalmente e mentalmente apto para o desafio. Porque é um desafio. Você tem algumas decisões a tomar. Porque se você não resolver logo, isso vai continuar te corroendo e te corroendo até que você tome uma decisão. Então decida isso logo e veja como esse barco vai correr. Sei não, mano. Sei não. Estou tentando falar com a Xanda e ela não atende as minhas ligações. Caixa postal. Ah, cara. Não sei se ela voltou para a prisão, se ela violou a condicionada. Ah, eu sou. Chama. Ah, ela pode. Ele tá no shape. Está morta. Olha que... Tudo pode acontecer. Não sei. Se você não tiver notícias de qualquer pessoa, você sempre espera o pior. Sim. Oi, meu amor. Fala oi para o vovô. Fala oi para o vovô. Tudo bem? Tyrisha é a minha filha. A mais velha das meninas. O que aconteceu com a Xanda? Eu falo com ela desde que ela saiu da prisão. Isso já faz muito tempo. É. Faz. Faz um tempo legal. Já tentei ligar para a Xanda, e-mail, mensagens, verifiquei as redes sociais para ver se consigo encontrá-la, mas sem sucesso. Você fez alguma coisa? Deixou ela brava? Não sei. Não sei o que pensar, sabe? É, mano. Papo reto. 100% que foi aquele terno azul. Pô, tava muito cringe, cara. Ela meio que desapareceu da face da terra. Sei lá. Parece que ela só tava te usando enquanto ela tava presa. Não. Ela não. Ela não me usou. Olha, a gente tinha uma conexão. Entendi o que eu digo. Foi o que eu pensei mais... É, eu acredito em você. Tá bom. Porque você contou sobre ela. Mas... É assim que eu sei que você se importa. Será que ela não tava tão afim de você como você tava afim dela? Quanto dinheiro gastou com ela? Eu gastei dinheiro com ela. Olha só. Não mandou dinheiro pra ela na prisão? Mandar 5 ou 10 dólares para a prisão não é dinheiro. Como assim não é dinheiro? Um dólar é dinheiro, pô. Um dólar são 20 mil reais. Acho que o meu pai tá um pouco envergonhado. Acho que namorar alguém na prisão não foi uma boa ideia. Todo mundo esperava que ela fizesse exatamente o que ela tá fazendo agora. É o efeito fantasma. O que é isso? Ela te abandonou, não quer mais nada com você. Você que está dizendo isso. E se não for? E se ela voltou pra prisão? Eu posso estar errada, mas... Olha, eu não sei. Por que ela não mandou uma carta se ela voltou pra cadeia? Talvez ela esqueça o meu endereço, sei lá. Ela não esqueceu o seu endereço. Ah! Ela esqueceu o endereço, esqueceu o meu número, esqueceu o meu nome. Talvez ela tenha me esquecido. O meu instinto diz que a minha filha está errada. Tenho certeza de... Sabe? Ela é tão esquecidinha. Que é uma boa razão pra ela não ter ligado. A única coisa que eu posso fazer é continuar ligando, deixando mensagem. Mano, vocês já pararam pra pensar que alguém teve coragem de leitar dentro? A Suzane Von Richthofen? Uma mulher bizarra, filho. Bizarra. Estamos grávidos. A gente tá? Estamos grávidos. Ai, meu Deus. Boa, né? Boa. Meu amor. Meu material funciona. O meu também, tá bom. Meu material funciona. Não, o meu funciona. Quando eu tava na prisão, eu perdi muito tempo com a minha filha. Perdi as primeiras palavras dela. Os primeiros passos dela. Ah, cara. Eles vão muito casar, tá ligado? Eu não vou perder tempo nenhum. Não vou perder nenhum segundo da vida dessa criança. Eu acredito nele. Não tem jeito. Eu acredito nele. Ele é muito gente boa, pô. Isso é demais. Eu vou tirar uma foto e vou mandar pra todo mundo. Não, não pode. Não pode contar pra ninguém ainda. Por quê? Porque a gente tem que ter certeza mesmo. E a gente tá grávido. A gente tem que ter um médico. Cara, f*** o médico. Olha aqui. A gente tá sim. Não, temos que esperar. Espera, tá bom? Eu sempre quis ser mãe. Agora. Agora que eles falaram de médico e alguém comentou no chat. Vocês iriam no médico que tá namorando a Suzana e o João Ristófen? Não dá. Eu ia me sentir incomodada. Eu ia sentir que tava uma coisa estranha. Eu tô um pouco nervosa porque o Maurice e eu só estamos juntos no Mundo Real há um mês. E já engravidamos. E eu tô me perguntando, como vamos cuidar dessa criança? Um mês, já meteu um boneco. Vai ser igual o careca lá que até agora não graveu o nome dele. Vai meter seis bonecos. É isso aí, pô. Espero que seja um jogador de futebol. E se for menina, vamos dar o nome de Jordan? Jordan? Tá bom. Eu tô preocupada que os meus pais fiquem bravos quando descobrirem que eu tô grávida. Eu acho que os pais dela vão gostar. Não, sem meme. Porque, tipo assim, pô, netinho deles, tá ligado? Ou netinha, né? Eu acho que eles vão gostar, mano. A gente vai ter um bebê. E vamos fazer mais dois filhos, é. Mais dois? É, mais dois. Minha condicional é por dois anos. Eu tive problemas com drogas e álcool no passado. Então, eu tenho que passar por uma avaliação de drogas e álcool e ver o meu oficial da condicional uma vez por mês. Isso significa que eu não tô totalmente livre. Se eu quebrar as regras, já era. Meu apartamento inundou duas semanas antes do Dylan sair da prisão. É aqui que a gente mora. E a minha tia Daiane foi muito gentil e disse que podemos ficar com ela. Ideal. Passei os últimos cinco anos sonhando fazer sexo. Moleque, sei um comando e sonhando em fazer sexo, tá vendo? É por isso que eu vou acabar com o sexo do mundo. Esse é o Dylan. Oi. É um prazer te conhecer finalmente. Daiane, um abraço. Bonitinha, mano. É toda fruta. Muito obrigado por me deixar ficar aqui. Eu tô muito grato. Valeu, valeu, valeu. Você é bem-vindo. Feliz de ter você de volta em casa. Ela tá na mesma vibe do pai da loira, da Jéssica. Se ela levantar um pouquinho a mão, Deus puxa, filho. Olha, eu tô muito ansioso pra conhecer vocês. A Heather já falou muito sobre todos e eu sei que ela... Mano, não adianta. Ele é o Sid da Era do Gelo. Ela ama muito vocês e eu tô muito feliz por estar aqui. Acho que você vai ser mais um dos bebês. As minhas tias estão tirando o meu tempo precioso com ele. Eu tô quase perdendo a cabeça, sério. Fiquem aqui que eu vou deitar. Não, amor. Não, é sério. Eu não tô bem. Eu não tô me sentindo nada bem. E eu preciso descansar um pouco agora. Tudo bem, amor. Vamos deitar, então. Você fica aqui conversando com elas. Ficou triste de tesão. Deixarão a diva com tesão sozinha. Eu quero ir com você. É. Ah, ah. Quero te mostrar uma coisa. É muito legal. Muito gentil. Muito gentil. Ela só queria transar. Ela só queria sexo. A Heather tem muita sorte por ter esses familiares distantes que estão dispostos a acolher. É. A Véria tá cada vez mais distante. Em breve eu creio que ela pode até estar distante desse plano espiritual. Noivo criminoso dela. Mas em vez de... A diva viveu muito já. Demonstrar gratidão. Ela tá falando de um jeito que eu nunca falaria com nenhum dos meus familiares. A gente tava falando sobre você, amor. E eu tô totalmente sem palavras. Posso fazer alguma coisa? Posso pegar algo? Eu queria passar um tempo com meu marido. Uma vez na vida. Amor, veja. Tipo, só uma vez. Seria ótimo. Querida. Tudo bem. Eu queria uma coisa visual que estivesse sempre comigo. Pra me lembrar do meu filho e do relacionamento que a gente tinha. Essa é a minha tatuagem. Connor, eu te amo. O que tá censurado? Deve ser o sobrenome, né? Uma das marcas de carro favoritas dele... O que foi o sobrenome? O carro que ele dirigia era o Audi 4TT. Esse foi o carro que eu comprei pra ele no seu aniversário de 16 anos. Tá tudo feio do cara. Calma aí, cara. Um momento delicado, tá ligado? Nesses últimos dias, o Scott e eu estamos trabalhando na casa sem parar. Tentando deixar esse lugar limpo. Trabalhando no quê nessa casa sem parar? Só que antes da Miley vir, eu tenho que... É, mano. Ele parece ser muito boa. Ele parece ser muito boa mesmo. Fazer uma quarentena. Eu espero... Aí ela é maluca, né? Que é pra equilibrar. Um é de boa, a outra é maluca. Pronto. O carro é perfeito. Que ela entenda porque eu não posso deixar ela entrar. Será que já estão chegando? Ah, sim. Eles estão ali. Estão chegando? Sim. Estão chegando. Ela chegou! Ah, mano. Olha lá. Ela é muito fofinha, cara. Tô vendo na TV. Minha mãe perguntou quem é essa doida gorda. Fala pra ela que ela é piranha e ninguém fala nada. Se põe o largo dela e todas as pregas nem tem mais. Tá lisa já. De tanto que ela doeu esse rabo. Ela ouviu eu falando isso? Tomara que ela tenha ouvido. Horrorosa! Triste de estar em casa. Tô animada. Eu também. Mal posso esperar pra você entrar aqui. Pô, se ela ouviu isso foi paia, né, mano? Tô brincando! Tô brincando, tia. Você é linda. O seu p*** emprega sim. Você tem que vir aqui cuidar desses cachorros porque eles estão me enlouquecendo. Temos uma nova chefe na casa. A mamãe está criando regras para os cachorros. Eu tô muito animada porque minha mãe tá em casa. Ah, muito fofinha. Hoje é a primeira vez que eu vejo a minha mãe em anos. Conversar pelo vidro foi um pouco triste porque... Quando ela tava na prisão, a gente conversava assim e... Agora que ela tá em casa, eu queria atravessar o vidro. Porque ela conversa pelo vidro? Mano, isso daí é na época da... Do Covid. Como acabou de sair da cadeia, aí ela tem que ficar em quarentena um tempo, tá ligado? Eu comecei a namorar o pai da Miley quando eu tinha 14 anos. E aos 15 eu engravidei. Mas se tá do lado de fora da casa, tá no mesmo ar? Eu não sei se é assim que funciona, amigo. Eu não sei se é assim que funciona. Nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Quando eu fui presa, um dia eu tinha que ir embora. Depois que eu fui pra prisão, o pai da Miley... Eu também não posso afirmar nada. ...donou ela. Ele desapareceu totalmente da vida dela. E ele não existe mais pra ela. Imagina você ter 10 anos e ouvir no telefone que seu pai não te ama mais e sua mãe foi embora. Paia, e eu aqui rindo das coisas que vocês estão falando. Vocês não se atentam aos momentos delicados, tá ligado? Aí o que que parece? Que eu sou insensível. A Miley adora a mãe dela e a mãe dela adora a Miley. É um sentimento muito agridoce e eu estou muito orgulhosa. Eu te amo. Eu também te amo. Ela pode ser escrota com um beijola, mas sendo mãe ela parece ser uma boa pessoa? Não sei, ela parece ser gente boa, mas ela parece ser maluca. Ela parece ser surtada, tá ligado? Te amo, tchau, tchau, querida. Te amo, tchau. Eu só espero que a gente consiga esquecer aquela história da casa suja. É, difícil, né? Difícil esquecer do cativeiro, mas vai dar tudo certo. Como tá se sentindo depois da conversa com o pastor Otis? Aprendeu alguma coisa com ele? Não te interessa. Não sei, mano. Tô desconfiando com essa coisa do dublador novo. No último episódio, com outro dublador. Festa, pô, o carro, todo mundo feliz, todo mundo se ama. Dublador novo. Todo mundo se odeia. Você tá se fechando cada vez mais. Desde que entramos no carro. Você não disse... E qual é o problema disso? Você age como se eu devesse falar o tempo todo. Será que eu posso relaxar? Por que você tá tão quieto? Sou assim. Essa é minha personalidade. É o que eu sou. Não é, não. É, sim. Quando eu estava na cadeia, você disse que era extrovertido, então... E uma pessoa quieta não pode ser extrovertida? É, não combina muito. O Quailon tá agindo estranho, desde a festa de boas-vindas. Dorme, que amanhã é outro dia. Ele tá de mau humor hoje. Dormiu mal, tá ligado? Aí é melhor deixar pra lá. Isso é coisa da qualândria, mano. Eu tô sentindo isso. Tô sentindo isso, que a mãe dele tá envolvida. Eu ainda tô me acostumando a ficar o tempo todo perto da Chevelle. Isso é algo novo pra mim e pra ela também. Então, olha... É uma margarina. Teve um tempo pra se acostumar. Eu morei com esses caras por todos esses anos na prisão. Ele tá vindo muito bem, tá ligado? Ele surtou do nada. Por que você tá pegando no meu pé? Eu não tô pegando no seu pé, é que... Então baixa a bola e relaxa. Não, eu não preciso baixar a bola e relaxar. Eu tô de boa. Parece que você tá surtada. Eu tô surtando porque você... Porque o quê? Olha, o Quailão... Eu não sei se é ela que tá parecendo surtada, não. Dando, assim, uma opinião, né? Sei lá, não. Só comentando. Por tudo o que você fez... Me deixa em paz, Chevelle. Não tô afim de papo. É que tinha criança no carro, né? Porque se não tivesse uma criança no carro... Não, eu ia ficar indignada da Chevette não ter mandado ele tomar no... Eu tô tentando fazer todo mundo feliz. Mas no final das contas, preciso cuidar da minha felicidade, então... Pior que ele falou disso. Ele tinha falado disso no último episódio. Quando ele tiltou lá, tipo... Depois do primo dela falando um monte de coisa. Mano, curingaram o cara, tá ligado? Curingaram ele, pô. Ela é o centro das atenções, é isso? Ela não está recebendo atenção. Vai lá fora. Vocês estavam se divertindo pra... A velha tá derretendo. Caramba, e quando eu falei que eu queria passar um tempo com você, é um problema. Todo mundo tava esperando por você. Tia Daiane... Deixa pra lá. Ela é ridícula. E ela é fofa. É ridículo. Ela é maluca! Temos que sair daqui. Eu não consigo nem transar com o Dylan nessa casa. Tudo é sobre transar, gente. No final, tudo é sobre transar. O meu marido não devia passar mais tempo com as minhas tias do que comigo. O Paulo falou com uma voz que vai esfaquear ele. Ah, a gente tá saindo agora. Tamo de saída só pra gente passar um tempinho. É só? Quer um namoro saudável? Casa com um alface. Fé nas malucas. A gente volta amanhã? Ou no dia seguinte? Eu não sei. A gente vai ver a cidade, se divertir um pouco e passar um tempo juntos. Do último episódio que a gente viu. E nesse aqui, todo mundo surtou. Começou um monte de surto. Vários surtos ao mesmo tempo. Todo mundo se matando, todo mundo se odeia. Todo mundo quer matar todo mundo. E se aquele cara ligar? É, olha, não se preocupa com o oficial da condicional. Eu aviso você quando ele for passar por aqui. Mas a gente vai ficar... Ele é bonzinho, né? Tá legal? Eu preciso ficar na casa da tia Diane por... Ele tá, pô, todo cheio de vergonha. Do escândalo que ela fez. Lá é a minha residência na condicional. E o oficial pode me visitar a qualquer momento. 24 horas por dia. Então, a gente tem que ficar aqui por perto. Acho que o Dylan será um cara legal pra você. Que bom, tia Diane. Obrigada. Porque ele é um amor. Ele é um amor mesmo. Obrigada. E você tem que aprender a se controlar. Ter tanto ciúme daquele menino. Ciúmes? É, do tempo dele. Ele não vai a lugar nenhum. Tia Diane, você não percebe que temos um problema aqui em você... Pessoal, fala. Tia Diane, vai tomar no... Pedirem passar um tempo com o meu marido e não deixar que eu fique sozinha com ele no nosso primeiro dia. Eu não tô exigindo passar... Vocês estão aí dez minutos. Podia ter esperado dez minutos. E trantar depois. Ela tá me chamando de ciumenta. Isso não é questão de ciúme. Você está com ciúme. Eu estou esperando aqui por cinco anos. Fazendo tudo que eu posso por este homem. Eu não mereço ser cuidada por ele. Por um segundo só. Agora que ele... É. Moleque, dois minutos mano a mano. Se ela vencer, ela vai lá e trantar com o cara. Se a velha vencer, vai lá e conversa com o cara. Igual ela estava conversando. Pronto. Tudo bem, Heather. Vai fazer o que você quer fazer. Dois minutos sem perder a amizade, pô. Eu tava lavando a louça, agora eu vou terminar. Papo reto. Aposto cinquenta conto na velha. É nojento o que a senhora fez. Não com... A velha conversou com o cara. É nojento o que a senhora fez. É nojento. É inaceitável. E ninguém além de você mesmo. O que eu vi? É inaceitável o que você fez. Vai embora. Sem problema. Eu fosse essa velha, quando esse cara aparecesse de novo, ficou apelada. Sabe, depois de cinco anos de espera, vou embora. O Dylan deveria ser muito mais atencioso e muito mais interessado em nós do que nas outras pessoas. Depois que ela fizer um sexo, ela vai ficar de boa, rapaziada. Tudo é uma questão do quanto ela precisa de sexo. Eu não vejo a Destiny desde a nossa briga hoje de manhã. Eu nem sei se ela tá em casa. Eu tentei ligar, mas ela não atendeu. É um otário mesmo. Tem jeito, é um otário. Porque eu sei que se ela não tá, é provável que ela não vá ao tribunal. E aí, eu tenho que pagar a fiança de 50 mil. Por isso que você tinha que ter dado parte. Porque ela tem te batido. Mas você é otário. Você é burro. Eu nunca teria acreditado que a Destiny fugiria. Como pode existir tanta gente otária no mundo? Como pode existir tanta gente otária no mundo?